Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam com saúde, em paz, em casa. Tô morrendo de saudade de vocês. Vamos orar antes de a gente começar a nossa aula? Pai querido, Pai amado, obrigada Senhor pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco. Te peço, Senhor que se abençoe a vida de cada aluninho nessa aula, guarde, o Senhor proteja, livre-os de tudo mal, eles e suas famílias, Pai. Abençoe essa aula, Senhor que se abre os nossos ouvidos para te ouvir, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Hoje, gente, a nossa aula é sobre a escola dominical. Hoje é o terceiro domingo do mês de setembro. Geralmente no terceiro domingo, nós comemoramos o dia da escola dominical na igreja presbiteriana. E nesse dia, acho que a gente tem que parar para pensar no quanto é importante a escola dominical nas nossas vidas, né? É na escola dominical que a gente conhece novos amigos, que a gente cresce, que a gente estuda mais sobre as histórias da Bíblia. É sobre, é na escola dominical que a gente aprende que a gente deve confiar em Deus. Lembra da história de Daniel na cova dos leões? Ele confiou em Deus e o Senhor guardou ele dos leões. É, a gente aprende que a gente deve obedecer a Deus através das histórias de Noé, por exemplo. Lembra que Noé construiu aquela arca enorme? E vocês sabem como surgiu a escola dominical? Ela surgiu há mais de 500 anos na Europa, na Inglaterra. Através desse jornalista aqui, ó. Robert Rakes. Aí o Robert Rakes estava um belo dia andando na rua, num domingo. E começou a perceber que existiam muitas crianças na rua, andando, perambulando. Olha as crianças, a quantidade de crianças na rua. Perambulando sem ter o que fazer. Elas não estudavam, elas não faziam nada. Elas no máximo brincavam na rua, mas não eram alfabetizadas, não aprendiam sobre nada. Sobre matemática, sobre ciências, sobre o que a gente aprende na escola. Então ele decidiu criar uma escola dominical, uma escola aos domingos. Justamente para essas crianças que eram mais pobres. E ele resolveu alfabetizá-las. E essa escola funcionava de 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. Então durante todo esse tempo, as crianças aprendiam sobre matemática, ciências. E também aprendiam sobre a Bíblia. Elas eram evangelizadas. Gente, e a escola dominical começou a fazer muito sucesso na Inglaterra. Cada vez mais crianças iam para a escola dominical. E não ficavam, deixavam de ficar na rua sem ter o que fazer. E iam para a escola aprender sobre a Bíblia. Foi muito legal, né? Foi uma bela ideia do jornalista Robert Brakes. E aí o que aconteceu? Outros países, não só a Inglaterra, na Europa. Outros países resolveram criar sua própria escola dominical. Até que em 1855, muito tempo atrás, foi fundada a primeira escola dominical aqui no Brasil. E a primeira escola dominical fundada na igreja presbiteriana foi através desse cara aqui, ó. Alguém sabe? Reverendo Simonton. Ele fundou a primeira escola dominical da igreja presbiteriana aqui no Rio de Janeiro. Ele veio lá dos Estados Unidos e fundou também a escola dominical. Bacana, né? E essa é a história da escola dominical. Que foi fundada há mais de 200 anos atrás, ó. A mesma escola dominical que a gente frequenta hoje foi fundada 200 anos atrás. Para essas crianças aqui. Que viviam na rua. Elas viviam na rua sem ter o que fazer. E o jornalista teve essa ideia de tirá-las da rua para ir para uma escola e aprender sobre as histórias da Bíblia e sobre Deus. Que é o que a gente faz todo domingo, né? A gente aprende mais sobre as histórias da Bíblia. A gente entra em comunhão. Não só com o Senhor, mas com os nossos colegas, os nossos amigos. Todo domingo. É um tempo de muita alegria que a gente sempre tem nos domingos, né? Eu sinto muita saudade, tá? De vocês, da nossa escola dominical, das nossas aulas. Mas espero que vocês estejam bem. Que a gente se veja em breve, tá bom? Grande beijo.